Shop Tour é um programa que já deu certo, a nossa parceria é muito forte e realmente tudo aquilo que nós anunciamos nós temos conseguido vender. Aconselho as lojistas, amigos, que juntamente com a gente soca aquele objetivo de atender cada vez melhor o nosso patrimônio, maior que o nosso cliente, fazer o anúncio, verificar que realmente vale a pena. Shop Tour é um dos programas que mais deu certo na televisão.